Os pacientes do Hospital Beatriz Ângelo denunciam uma situação de caos nas urgências. No arranque da semana, o tempo de espera superou as 20 horas. Foram vários os doentes que relataram um tempo de espera muito superior ao normal nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Para a grande parte dos pacientes triados com pulseira verde, a que tem menor nível de prioridade, o tempo de espera por um médico superou as 20 horas. Trata-se da combinação entre a falta de profissionais a trabalhar no serviço de urgência e a grande afluência de doentes. No caso dos utentes com pulseira amarela, a Record TV sabe que o tempo de espera máximo é de 15 horas. Um dos familiares de um paciente que deu entrada nas urgências esta tarde partilhou o cenário que o acompanhou na triagem hospitalar. Eu trouxe o meu padrão para ser atendido, mas segundo a atendente, tem uma previsão na pulseira amarela, no caso de 9 horas e alguns minutos para poder ser atendido. No caso do meu padrasto, ele está com pedras nos rins e, pronto, muita dor, alguns desmaios precisam vir, né, ser atendido. Meu ponto de vista, apesar de ser familiar, também a gente sente pouco mais, mas é uma urgência considerável. A pessoa que está desmaiando com muita dor e chegar cá e esperar 9 horas é um absurdo. É apenas um dos casos dos vários que esperam a sua vez para serem atendidos. Muitas pessoas na sala de espera? Sim, está lotada. Eu percebi uma senhora que já estava indo embora, falou que está mais de 24 horas e para ela não valia a pena ficar. Estava com febre e falou com a atendente e foi embora. É uma situação de autêntico caos, conforme descrito pelos próprios doentes. A Record TV tentam obter esclarecimentos sobre a situação com a administração do Hospital Beatriz Ângelo, mas sem sucesso. A Record TV tentam obter esclarecimentos sobre a situação com a administração do Hospital Beatriz Ângelo,